O relator, o deputado Danilo Forte, ele disse ter pedido urgência ao governo federal pra votar o texto. Ele concedeu, inclusive, uma entrevista à Jovem Pan News e avaliou que o calendário está muito mais apertado, mas acredita que será possível votar a LDO até o dia 22 de novembro. O deputado ainda defendeu uma meta fiscal factível. Ele disse, a gente precisa ter um país de seriedade e esse momento requer muito isso. Porque está em jogo a nossa credibilidade. O Brasil sempre foi um país bom pagador de dívidas, sempre conseguiu honrar seus compromissos. Agora a gente precisa fortalecer a base da economia com essa credibilidade e ter uma agenda de desenvolvimento. A gente não pode ficar estagnado. Não é ruim para ninguém dizer que está devendo ou que tem dificuldade financeira. O ruim é escamotear. O presidente Lula deve voltar a discutir a meta fiscal amanhã com seus ministros. Fernando Haddad deve apresentar novas propostas para gerar aumento de receitas em 2024. Se tudo for possível, ele decidirá pela meta zero. Vamos começar esse giro com o Cláudio Dantas em Brasília, que tem acompanhado essas movimentações, né, Dantas? Como avaliou essas falas de Danilo Forte? Acredita ser possível votar muito em breve a LDO? Bom, precisa votar, Daniel. Ou a gente não vai ter orçamento no ano que vem. Então, assim, a pressão aumenta, o ano vai chegando ao fim. E parece que tanto a equipe econômica como as lideranças do Congresso não conseguem chegar a um entendimento sobre a votação do orçamento. Então, em meio a esse cenário, nós vimos aí a discussão sobre a meta fiscal, que não deveria ser uma discussão. E, de repente, em função da declaração do Lula, ela atravessou todo o debate, toda a pauta econômica, inclusive a própria pauta da reforma tributária, atravessou, atropelou, tomou todas as atenções e, naturalmente, isso criou um desgaste, trouxe um desgaste ainda maior. Inclusive, com a redução da Selic, a ata do Copom foi analisada pelo mercado, Há já um entendimento de que essa redução que aconteceu agora, ou ela será, ou essa dinâmica, essa tendência de cortes da Selic, ela será, vamos dizer assim, ela será reduzida, ou vai se configurando decisões menos técnicas e mais políticas por parte do Copom, que agora tem novos integrantes, né? Cada vez o governo tomando mais conta aí do colegiado que decide sobre a redução da taxa de juros, da taxa básica de juros. Então, é um cenário bastante sensível, bastante complicado. O governo, tem muita gente no Congresso que quer gastar ano que vem, é um ano eleitoral, então quer garantir as emendas. O próprio Danilo Forte quer garantir as emendas, as lideranças todas, todos eles estão de olho nessas emendas, são bilhões de emendas que são utilizadas justamente para abastecer os currais eleitorais, fazer obra, fazer pavimentação, etc. E tudo isso é voto. Ao mesmo tempo, você também tem o governo querendo fazer o mesmo. Todo mundo tem interesse na eleição do ano que vem. É uma eleição importantíssima, talvez a eleição municipal mais importante das últimas décadas. E todo mundo quer dinheiro, só que não tem dinheiro. A arrecadação está caindo, o governo quer expandir ainda mais a base tributária, tenta raspar recursos de todo jeito, mas a situação vai ficando cada vez mais complicada. Para piorar, justamente, se você não tem compromisso fiscal, você manda para o mercado a pior imagem possível, você afasta o investidor, e sem o investidor privado não dá para o governo, não dá para o Estado segurar toda, vamos dizer assim, essa carga de investimento. Então, esse cenário aí bastante sombrio, eu espero que as nossas autoridades consigam resolvê-lo rapidamente. Pois é, em meio a essa situação difícil, né, Zé Maria? O relator da LDO disse que defende uma meta fiscal factível. Meta fiscal que foi tema de muitas discussões e análises ao longo dessa semana, por conta da fala do presidente da República e aquela entrevista coletiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Será que Fernando Haddad vai segurar, vai manter a sua ideia de defender a meta fiscal zero, zero, zerar o déficit no ano que vem, Zé? Está defendendo, né? É uma meta que o próprio governo se colocou, uma meta que o governo prometeu e vem prometendo. E todos sabem que não dá para cumprir essa meta fiscal, porque é uma meta que se baseia em aumento de impostos. E o Congresso não está disposto a aumentar impostos. Virou palavrão, já conversei com alguns líderes, dizendo, olha, é impossível. Agora, pensar em reduzir o custo da máquina, nem pensar. Essa fala do presidente Lula sobre não cumprir a meta soou como música para alguns líderes no Congresso Nacional. O ano que vem será um ano eleitoral, eleição de prefeitos e vereadores. O que eles querem é gastança, né? Mas para o mercado e para deputados coerentes e responsáveis, como é o caso do relator da LDO, o deputado Danilo Fortes, que é consciente, sabe o que está fazendo, não é bom gastar acima do que é arrecada, porque significa que o Brasil entra em fragilidade absoluta. Isso vai aumentar e muito o custo da dívida. A dívida tem um custo, é que se pagar os juros, e se aumenta a falta de credibilidade, se aumenta a instabilidade, aí é claro que essa manutenção fica muito mais cara. Então, assim, ainda há um debate forte, não há uma decisão. Lula vai conversar com os líderes e a segunda reunião. Só que essa será mais técnica e mais objetiva com essa nova base governista. O que eu devo dizer é que Fernando Haddad, ele conversou com vários líderes, eu sei de pelo menos três, conversou e vem falando, falou com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e recebeu o apoio. Como está funcionando? Alguns deputados que são mais liberais na economia, que acreditam no orçamento, acreditam no rigor fiscal, estão dando força a Fernando Haddad, que virou o novo queridinho da área econômica, né? Para que ele possa convencer o governo e convencer, inclusive, Lula, de que não deve ficar falando em gastanças com orçamento custa assim, curto. O Dantas falou que não falta dinheiro, que falta dinheiro, que não tem dinheiro. Tem dinheiro para quarenta bilhões de reais em emendas parlamentares. É, os deputados estão rindo de orelha em orelha, quarenta bilhões para administrar em ano eleitoral, isso não é pouco não, viu? Não tem dinheiro para todo mundo, Zé. É executivo, quer dinheiro, o Congresso quer dinheiro, está todo mundo querendo dinheiro e dinheiro é pouco. Eu ouvi de um prefeito, senhores, olha só, que ironia. Um prefeito veio aqui, como é tradicional, pedir dinheiro ao ministro. Sentou na frente do ministro, uma dificuldade danada para arrumar uma agenda e tal, e o ministro falou assim, olha aqui, vai no Congresso e pede esse dinheiro aí, que o Congresso está liberando dinheiro adoidado, para você ter uma ideia. Pois é, Roberto Mota, para atingir uma meta de déficit zero, é preciso cortar custos ou não gastar mais do que se arrecada. Será possível com essa gestão? É um teatrinho, Daniel. O nome da peça é Me Engana Que Eu Gosto. Acredita quem quiser. Nós entrevistamos hoje, aqui de manhã, o deputado federal Danilo Forte, relator da LDO. Há pouco mais de um mês atrás, ele alertou que o cumprimento dessa meta era inviável. Ele foi muito criticado por isso. Agora, parece que ele tinha razão. Porque o primeiro requisito para você cumprir uma meta é você acreditar que essa meta é necessária. Não parece ser o caso do governo. É um governo que confunde, propositadamente, despesa com investimento. É um governo que acredita que basta sair gastando que o dinheiro aparece. E aí, parodiando alguns ativistas radicais, eu diria que se trata de um governo sem letramento financeiro. Cristiano Beraldo, também quero ouvir sua análise e avaliação sobre essa semana, especialmente no que tange à meta fiscal e todo o desafio do relator da LDO para votar essa proposta o quanto antes. Beraldo. Olha, tem um aspecto político, né? Se a gente olhar para a agenda parlamentar, a gente tem essa semana feriado. Semana que vem, aparentemente, não tem nenhum projeto do governo que será votado. Na outra semana, também feriado. Então, não vai ter expediente no Congresso. E aí, a gente já vai se encaminhando para dezembro. Dezembro, mês curto. Natal, Réveillon. Então, a chance desses projetos, do orçamento ser votado esse ano, eu considero bastante pequena. E aí, ano que vem, continua valendo o orçamento desse ano até que se vote o novo orçamento. Enfim, gera não só uma confusão, mas gera uma falta de força, né? Uma demonstração de falta de força do próprio governo. Imagina, esse orçamento está sendo executado, foi votado pela legislatura passada, ainda no governo Bolsonaro. Então, quer dizer, não se vota o orçamento desse ano, continua valendo um orçamento aprovado por um Congresso completamente diferente. Então, essa é uma demonstração de como o governo está perdido, está fraco. Essas manifestações que ele faz em relação ao déficit, Lula fala uma coisa, Adade fala outra. Isso mostra uma falta de compromisso. E o resultado disso é que a população vai ter que trabalhar cada vez mais, porque não tem alternativa. Para cobrir esse rombo, tem que arrecadar imposto. Vai cada hora vir uma novidade. E aí, coisas que foram ensaiadas, como a taxação do PIX e outras coisas, vão tomando corpo. Já taxaram as compras chinesas, que não era bem assim, que não vai taxar o consumidor. Então, está aí, vai fazer uma compra aí num site desse chinês, e a gente vai ver o tamanho do imposto. E aí, tem um outro lado, caniato, que é o lado prático do que o Brasil precisa. Veja, o Brasil faz fronteira com diversos países que têm acesso ao Oceano Pacífico. Imagina se a gente tivesse um sistema de rodovia, de ferrovia, uma integração real com os países da América do Sul. Se a gente tivesse aqui no Brasil rodovias confiáveis, amplas, sem esse monte de curva, que pudessem dar segurança para o motorista e agilidade no transporte de cargas, o custo do Brasil cairia. Seríamos mais dinâmicos, seríamos um país mais rápido. se os nossos portos tivessem uma infraestrutura capaz de receber navios maiores. Vejam, hoje, o Brasil passa por um gargalo. Nós dependemos do óleo diesel importado, mas no principal porto do Brasil, que é Santos, não temos mais tanques disponíveis para aumentar a importação, assim como o Porto Paranaguá e outros portos pelo Brasil. A gente vive estrangulado do ponto de vista da infraestrutura. A gente vive estrangulado do ponto de vista da educação, da segurança. E vocês acham que o dinheiro previsto no orçamento é suficiente para começar a resolver isso? É o exemplo que eu usei outro dia, Caniato. O governo disse que vai dar 90 milhões de reais para construir um presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro, que é para ter cadeia para todo mundo. O estado do Alabama, nos Estados Unidos, está construindo um presídio de segurança máxima e está gastando 1,2 bi de dólar. São mais de 5 bilhões de reais para fazer um presídio bem feito em que presos são tratados como presos. E não esse absurdo carcerário que a gente vê aqui no Brasil. Então, assim, nós estamos completamente atrasados, estamos completamente perdidos e não estamos no caminho de resolver os nossos problemas mais elementais.